Paraíso. Oferecimento. Lasanha Perdigão. Para gente de verdade, lasanha de verdade. Ô, Zeca, larga esse capeta aí, homem. Pelo amor de Deus. Você vai colocar ele lá do lado da santa, aquela véia vai encontrar, vai dar um ciricutico nela, e ela vai morrer do coração, homem. É, patrão. É muita falta de respeito botar essa capetinha lá do lado da santa. Não vale a pena, Zeca. Pensa nisso. Quantas loucuras que você já fez por causa dela e nunca que deu em nada, homem. Essa vai dar. Essa vai dar. Eu preciso entregar um recado para ela. Não tem melhor portador que esse diabinho aqui. Não é, patrão? E eu não vou fazer isso não, viu? Vai que a santa se ofende e acaba me castigando. Não vou não. Eu pensei que você fosse um cabra mágico, que nem teu pai. Você não acha uma coisa, patrão. Você vê se tem outra. Teu pai não teve medo quando teve que roubar o Santo Antônio da capela daquele coronel? Eu acho, patrãozinho. Você tá arrumando pra tua cabeça, Zeca. Escuta o que eu tô lhe dizendo. Você tá arrumando pra tua cabeça, homem. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei. Vocês dois sosseguem. Você vai ter que entrar na fazenda do seu anterno. Como teu pai entrava na fazenda do coronel. Que nem assombração. Sem ninguém perceber. Que nem assombração, patrãozinho? É. Tá certo, seu presidente? Tá certo. Você pula a janela do quarto dela. Vai se esguirando pelo quarto. E bota o capetinho do lado da santa. Tá certo, patrão. Tá certo. Vamos combinar uma coisa? Eu entro na fazenda. Pulo pela janela. Pego o capetinho e boto embaixo do travesseiro dela. Bota lá do lado da santa, patrãozinho. Eu não vou pôr, não. É muita falta de respeito. Tá certo. Se você não tem coragem pra botar ele do lado da santa, bota ele embaixo do travesseiro. Eu vou escrever o recado pra ela. Não tem jeito, não tá? Não tem jeito. Ele não vai desistir dela jamais. Aí eu não podia ter ficado quieto esperando pra peça aí. Precisava ter brigado com ela e arrumado esse enrosco todo. E você não conhece ele, não? Você não conhece a fera? Ele gosta mais da briga do que da... da santa. Essa história ainda vai acabar sobrando pra mim. Não é só pra você, não. Não é só pra você, não. Então, você vai lá na casa dela. Vai fazer uma visita pra dona Mariana. A gente vai bagunçar esse casamento, meu pai. A gente vai bagunçar. Olha, isso é fraco, senhor Loter. Eu tava em dúvida se devia trazer esse convite. Por causa dessa situação do seu filho com minha filha, né? Mas, levando em consideração a estima que eu tenho pelo amigo... Aqui está. Quer dizer que é certo mesmo, né? Sua filha se decidiu casar com esse tal de Otávio. Vale ser franco. Essa decisão dela me pegou de surpresa. Pegou mesmo, senhor Loter? Não, não pegou. Mas eu pergunto isso, caso que os dois... Estavam vivendo tanto tempo na mesma pensão, né? Olha... Senhor Loter, minha filha gostava muito do seu filho. E se seu filho controlasse um pouco o ciúme... Os dois estariam hoje juntos... Esperando sair essa bendita anulação. Mas eu vou lhe ser franco também, senhor Loter. Olhando esse convite aqui, eu vejo que meu filho tinha razão... Quando deu um sopapo nesse infeliz. Eu achei que o senhor, sabendo que pouco antes dos dois se entenderem... Ela me confessou que se a igreja não concedesse esse tal rato não consumado... Ela se casar hoje só não se vira. E eu tava disposto a ficar junto dos dois. E o senhor tá feliz com esse casamento, senhor Loter? Bom, o rapaz é um bom moço, esforçado, trabalhador. Gosta muito dela. E ela é capaz de fazer ela feliz, senhor Loter? Eu tô rezando pra isso. Ah, porque... Meu filho já fez uma burrada danada, né? Que nem essa aí. Pra esquecer a sua filha. E deu no que deu. Ah, eu tenho pensado muito nisso. É que se a anular um casamento na Santa Amada Igreja... Já tá sendo esse pega... Mas me calcule anular dois. É... Eu já disse tudo o que eu podia dizer pra ela. Mas ela tá decidida a se casar. Senhor Antero... Se meu filho aparecer nesse casamento... Sua filha não se casa. Um amigo sabe disso. Ah, sei. Eu também acho. Aliás, era esse pedido que eu via aqui lhe fazer. Queria lhe fazer. Que seu filho não aparecesse no casamento. Pra evitar mais confusão, né? Não, amigo. Vai ficar tranquilo. Quando a sua filha se casar, ele vai tá bem longe daqui. Diga. É. Ele resolveu voltar a viver a vida que ele vivia... Antes de se apaixonar pela sua filha. Eu espero que ela saiba o que tá fazendo. Porque senão ela vai destruir a vida dos dois. Faz à toa. Eu não sei. E você vai abrir fazenda onde, homem? Uns 300 quilômetros pra cima daqui. As terras que ele comprou quando eu ainda morava lá na Bahia. E você vai ter que abrir mata? Abrir mata, construir casa, plantar, pasto. Tudo conforme manda a lei, né? Uma baieira desgramada. Nunca tive medo do trabalho, né? E ele vai lhe dar as terras assim, mão beijada? Olha. E ele tem arroz com o filho dele. E ele é marido dela? Metade daquelas terras lá era do pai dela. Do pai do maneco Rupi. Ah, então você tá rico, né, migrão? Tô rico também. Olha, o zonhão já cresceu. Tem que pelejar muito pra ficar rico. Um dia eu chego lá, você vai ver. Olha. Eu lá me matando com meus dois arqueirinhos. Você com esse mundão todo de terra aí. Pelo visto eu tô vendo que eu vou ter que pegar essas estradas sozinho, né, mano? Olha, tô precisando de braço pra ajudar lá, Zé. Pois é, você pega a tonha, bota na tua garupa e vai-se embora com ele, mano. Pega a tonha, ô. Pô, ninguém na garupa, ô. Que conversa, uma atravessada. Aqui, Tom. Você vai lá e faz o serviço. O que você tá fazendo aí com esse diacho desse diabo aí? Você nem pergunte, Terence. É mais uma das maluquices dele pra conquistar a Tarda Santa. Ué, você não disse que tinha arrancado ela de arrasto do teu coração, homem? É, arrancou nada, homem. Bastou a fim do prefeito dar uma assopradinha de leve pra fogueira do peito dele acender de novo. Ela é meu destino, gente. Ela é meu destino. Se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém. Ela tá de casamento marcado. Você larga de maluquice. Meu pai vai aprontar uma dessa vez, Terence. Mas vai aprontar uma que vai dar uma moda de violas daquelas. Pode escrever. Vai lá, Tom. Vai lá e faz o que eu te mandei. Onde é que ele vai pra esse ganchinho? Vai até a fazenda do seu anterno. Vai botar o diabinho no altar. Do lado da Santa Rita. Mas... Papagaio pequeno! Você enlouqueceu, hein? Mas é impossível! Ele enlouqueceu na de hoje, Terence. Você achou alguma vez que ele era certo? Se o Thor ainda vai acabar com o meu casamento cadastro, vocês vão ver. Você sossega, Tove. Eu me responsabilizo por isso. Ô, Terence. É. Olha, eu tô pensando em ir cocer pra abrir aquela fazenda. Por causa que, depois dessa história, eu vou ter que sumir daqui. Você larga a mão de ser frouxo, moleque. É. Frouxo eu sou frouxo. É, eu também sou frouxo mesmo. Teu pai não tinha medo de nada. Não tinha, por causa que teu pai não era maluco que nem você. Hum. Deus que me livre. Meu, você vai sossegado. Vai sossegado. Tá bem acompanhado. Você já imaginou o que que vai acontecer se essa véia pega esse diabo mortado lá da santa antes da filha? A véia ia ter um treco, ia dar um chimelique na véia, ia cair dura no chão. Ia ser um problema menos na minha vida. Ô, Zeca. O que que foi que você escreveu nesse carro desse bilhete? Quando você ouviu meu berrante me aprendo. Sou eu. Vindo lhe buscar. Ei. Tô dizendo que é maluco. Falando. Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão No sertão No sertão O que é que eu ia imaginar que meu patinho esse tanto de terra? É, não dá nem pra acreditar, não é mesmo? Não, não dá, mas falar a verdade assim, não quero não, quero mesmo. Oh, meu rosto lá, que bobagem. Com o tantão de terra dessa, você tinha que levantar as braças pra cima, as mãos e agradecer, pô. É, eu sei que eu tinha que agradecer, mas... Ai, pra ir tão longe assim, sozinha, por ter isso. Você tá com ele, você não tá sozinha. É, mãe, eu não vou ter com quem prosear, né? Quando ele estiver trabalhando e vigiando os empregados. Ai, mãe, você vai conhecer alguém, hein? É só questão de tempo. Boa das duas? O que é? Você tinha coragem de largar tudo assim e aventurar desse jeito? Ai, mãe, com um tantão de terra desses, ai, eu não ia pensar duas vezes. Então por que você não veio comigo, Dastu? Como? Mamãe, mãe, tem nosso tiozinho pra cuidar. Não, e eu sei se vende ele. Mas foi presente, seu loteiro de casamento, a gente não pode fazer isso com ele. Isso daí eu falo com o padrão. Ai vai você, top, ter índice, eu, ai vai ser mais fácil de aguentar esse repuxo. Bom? Mãe, a gente vai ficar sem nosso pedacinho de tiozinho, Rosa. Mas com o tanto de terra que tem lá, você acha que não vai ter um pedaço de chão pra vocês começarem a vida? Sempre sobra pra mim, viu? Sempre sobra. E eu posso dizer não pra ele? Não posso nada. Se meu pai pescou o Santo Antoninho do Artá lá do Queimadito, botar o diabo do lado da santa parece fácil. E eu como filho do Tião não posso estar pra trás. Não posso. Deve ser resolvido se essa história vai lá. Aí eu vou me enquencar com a das duas, com o seu antero, com a mãe da santinha, com a santinha, com o seu loteiro e de quebra com a dona Zefa. Aí o cara aqui, pra nada, pra nada. Só não tem. Dentro dessa história ainda vai acabar no caso dos bons contatos pelo patrão. E ele vai contar com orgulho pra esse povo. Olha, quem botou o diabinho lá no artáculo do lado da santinha foi meu afiado Tobi, filho do meu amigo Tião, que nunca me deixou fartar em hora nenhuma nessa vida. Eu também nunca que fartei em hora nenhuma. Nem pra ele, nem pro patrãozinho. Olha, Santa Rita, a senhora vai ter que me perdoar. Eu não posso deixar de atender um pedido desse. Ainda mais que a última tentativa do pobre a salvar esse amor. Você vai lá naquele casamento, Lutero? Eu tô aqui pensando, né? Tô aqui pensando. E eu não vou, não. Não vou mesmo. Como é que vou lá? Ver o casamento daquela santinha com o outro, dispôs de tudo que ela fez o Zeca sofrer. Ó, capaz. É, ó, cê tá certa. Cê tá certa. Bem que eu acho desfeita com o pobre do seu interno, né? Ele tava num contrangimento danado quando me entregou aquele convite. A gente compra um presente. Ih, tá. De bom tamanho. É, você tem razão. Não, não tinha cabimento de gente parecer por lá, dispôs de tudo que aconteceu. Não tinha, não. E eu acho que a mãe dela não ia gostar mesmo de ver o pai do filho do Demo sentado lá naquela igreja e vendo o casamento da... daquela santinha do pau oco. Ó, o pior é que o senhor anterior não tá acreditando nesse casamento. Tá acreditando? Como? Não tava. Você ia acreditar no casamento da Rosinha com o Zeca? Então. Ele também não tá acreditando no casamento deles. Ah, por que que tá deixando ela casar, então? Hum. Da mesma forma que nós deixamos, né? Por causa que ela decidiu e quer esquecer o Zeca nos braços daquele desinfeliz. Deus que me perdoe que eu vou falar, Laterma. E ela vai viver, vai viver do lado daquele infeliz do mesmo jeito que a mãe dela viveu com o pobre do Antero. Ô, Zefa, você não roga a praga. Ah, não roga a praga, não. Praga nada. Ou você pensa bem. E Dona Mariana casou com o seu Antero. Amano. Deus nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Certo? Agora, ela vai casar com aquele infeliz? Amano, Zeca. Agora, pode dar certo? Pode. Pode dar certo nada. Seu Antero. Eu vou lhe contar uma coisa. Você promete que vai deixar essa boca fechadinha? O que é? O seu Antero. O seu Antero me confessou e me confessou que se o Zeca aparecer no casamento, ela não casa. Mas, então, eu caso, ele aparecer no casamento? Foi o que eu pensei. Ele aparecer, ela acabava com a teta. Acabava com a teta. Ah, o Antero. Se bem que o seu Antero me pediu, né, pra não contar nada pro Zeca, pra não deixar o Zeca aparecer lá e tal. Então, deixa ficar, né? Deixa do jeito que tá. A gente não pode forçar o destino, né, o Antero? E o destino dele, dos dois, é não ficar junto a paciência. Yeah, yeah. Deixa. Mãe? Boa. É, a gente tem uma novidade pra falar pra vocês. Novidade? É, fala, você quer falar? Eu. É, é que o Tobi e a das duas, eles vão junto com a gente lá pra Torre da Fazenda. Vão com vocês? Como? Ué, a gente conversou e ela decidiu. A gente só tava procurando o Tobi e o Terence pra conversar, pra acertar as coisas e tudo, né? Olha aí o sítio que teu padre um deu. E vai, e como? O Tobi, o Tobi me pediu um adiantamento pra fazer um puxadinho pra trazer a mãe da dor pra morar com vocês. Pois é. Então, você não me inventa não, Rosinha. Porque a vida dele já tá acertada aqui. Agora a sua vida, a do Terence, vocês têm de acertar e é lá. Ah, padrinho, eu não vou pra aquele fim do mundo sozinho, não. Ai, Rosa, 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 você para de arrumar confusão. Ah, meu Deus. Arruma confusão, mãe. A gente só tá falando que a gente decidiu que a das duas e o Tobi vão junto, ué. Mas o sítio, Rosa, vai fazer o quê naquele sítio, minha filha? Eles vendem. E aí, com o dinheirinho que eles ganham no sítio, eles começam a vida de novo lá. Né? Né? E aí, das duas. Você é bom demais. Viacho de vida. Olha, diabinho de uma figa, você vai ter que me ajudar nessa empreitada, viu? Se o senhor não terem me pegar aqui, eu não vou ter cara pra explicar pra ele. Oh, diacho. Como é que eu vou descobrir qual que é a janela do quarto dela? Hoje, Cleo Pires e as loucuras da turma do Caceta e Planeta. Por que o senhor fez isso, pai? Ah, era porque porque o senhor Lutero é uma pessoa de minha estima, é meu vizinho. A mãe vai enlouquecer com o senhor quando descobrir, pai. Ela não precisa saber, precisa? Você encontrou com ele, pai? Ele quem? O pai ou o filho? Filho, mãe. Você chegou a conversar com ele? Ele não, ele não está parado. Ele não está parado. Melhor assim. O pai dele me disse que ele vai voltar a viver a vida que ele vivia antes de conhecer o senhor. Eu sei. Eu sei. Ele não vai estar aqui no dia do seu casamento. Eu também nem queria ir lá. Maria Rita, eu vou lhe fazer uma pergunta, eu quero que você me responda com toda franqueza. Se você for perguntar do Zeca, pai, a resposta é não. Certo? Eu não penso, mãe. Eu ia lhe perguntar se você ama o Otávio. Pelo menos um pouco. Eu estou aprendendo, mãe, pai. Estou aprendendo. Ah, estou aprendendo. Antero, você não esquece de entregar um convite para o padre Bento. Para o padre Bento, para o sacristão, lá da igreja, para a dona Angelina. A dona Angelina é a presidenta lá do Sagrado Coração de Jesus. Ah, e também para as beatas lá do Terço, tá bom? Ah, mas acontece que o padre Bento não precisa de convite. Ele vai ser o celebrante do casamento. Antero, é para ele guardar o convite de lembrança do casamento da nossa santinha. Tá bom, Maria Rita. Tá bom. Eu vou pedir para o padre Bento botar no mural da igreja. Isso, tá bom. Vê se não me amou. Tá bom, querido. É, amém. Eu não sei o que acho de discurso que eu vou fazer para essa inauguração da ponte, mas eu não sei. Ah, Norberto, escute prefeito, é tudo a mesma coisa. É uma excelência para lá, nossa excelência para cá. O resto é tudo em exceção de linguiça. O povo nem presta atenção. A não ser quando o sujeito lá meio desavisado fala umas bobagens sem pensar. aqui, mas esse discurso vai ter que ser diferente, viu, Vadinho? Porque o homem está vindo para a inauguração da ponte que é fruto do trabalho do nosso povo. Do nosso povo. Da cooperativa, da empreiteira, do pai, do engenheiro voador. Ô, Vadinho, aliás, eu ouvi dizer que ele é assim com os homens lá de cima, viu? Hum, não. O que você queria? O homem é dono de empreiteira e trabalha para o governo? O Tardo Farcone, que trabalha para ele lá, falou que se a ponte fosse feita lá pela prefeitura, ia custar quatro vezes mais só para custear as propinas dos políticos e as comissões da empreiteira e etc. e tal. Você vê só. E agora ainda vem Alfredo Modesto dizer que o homem lá vai querer botar nós em cana. Nós é peixe pequeno perto dessa tropa, Vadinho. Nós é peixe pequeno, velho. Aqui, Norberto, a gente precisa começar a se articular lá com esse povo. Se a gente quiser trazer um pouquinho mais de progresso para a nossa cidade. O velho Valfredo dizia que a Mio é um mau acordo do que acordo nenhum. Eu estou começando a achar que o velho Valfredo é que entendia de política, viu, Vadinho? Eu estou começando a achar que era ele que entendia de política. Ai, que eu nem acredito que o grande dia está chegando. Minha filha vai se casar com o moço bom, com o moço respeitador, um moço que respeita Deus e as coisas da igreja, um moço honesto, trabalhador e congregado Mariano. Congregado Mariano. Sujeito esperto, isso sim. E conquistou primeiro a mãe para depois conquistar a filha. O que foi que você disse? Nada, dona Mariana. Nada. Pois eu tenho certeza que ele vai fazer a minha filha feliz. Ele vai fazer a minha filha feliz. Feliz como, dona Mariana? Antes, ela não ama ele. Você larga de bobagem que amor é coisa que nasce depois do casamento, com o tempo, com a convivência. Que nem seu amor pelo seu anterno? É. Que nem o meu amor pelo anterno, que me fez suportar todos esses anos de martírio, que me fez servir a ele por vontade do meu pai e não servir a Deus como era da minha vontade. Gostou? Sofia vai viver o mesmo martírio que a senhora, se casando com ele e amando o Zé. Eu não quero mais ouvir o nome desse demônio aqui dentro dessa casa. Descasque essa batata. Quieta. ele já distribuiu os convites, meu Deus. Eu não posso lutar atrás agora. Posso. pelo menos eu já descobri onde é o quarto dela. Assim que ela se casar, meu destino vai estar cumprido e eu vou poder seguir o caminho que Deus, nosso Senhor, traçou pra mim. Porque eu estava destinada para Deus, nosso Senhor. Mas meu pai, meu pai decidiu mudar o meu destino. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Eu cumpri a minha missão. Eu gerei a minha santinha e a minha santinha vai gerar esse menino que há de ser a redenção deste mundo cheia de pecado. Pelo amor de Deus. Ai, que até parece que eu já estou vendo esse menino lourinho de olho azul correndo aqui por essa cozinha, correndo pra lá, pra cá, correndo pra lá, pra cá, aqui no meio das minhas pernas. Que olho é. Mas eu nunca que eu vou poder abraçar ele. Eu nunca que vou poder abraçar porque essa foi a minha promessa. da promessa que eu fiz. A promessa mais difícil de toda a minha vida. Eu hei de cumprir. Eu hei de cumprir. Deus. Ai, e se ela estiver aí dentro? Olha, você me ajuda, você me ajuda. Já vem lá, fica. Eu estou preocupado com ele, dona Zéfi. Não vejo ele depois da ordem. Ele deve de estar por aí, Dazdo. Daqui a pouco ele aparece. Mas é que eu estou achando estranho. Ele deve ter ido no sítio dos seis. Ele deve ter ido ver alguma coisa lá. Mas sem me avisar? Dazdo, se tivesse acontecido alguma coisa, ele tinha vindo aqui avisar. Ora, acaba de servir essa boia, que eu estou morrendo de fome. Eu queria procurar por ele. A Tônia podia servir. Para com isso, mulher. Para de pegar no pé dele desse jeito. Você não vai querer viver com ele grudado na barra da sua saia a vida inteira, não é? Não é que nem carrapato? Dordas, dordas, dordas. Você serve esse almoço certo. Até que um pouco ele chega, Sérgio. Sérgio. Olha, eu vou ter que te botar lá dentro de qualquer jeito, viu? Ô, o que eu te acho? Ela está parecendo aqueles passarinhos relógio curto. Entra e sai, entra e sai. Toma lá, Dakar. Hoje, depois de Caceta e Planeta. Ô, minha saitinha. Oi, minha saitinha. a senhora me perdoa, viu? Me perdoa. Mas eu estou aqui cumprindo ódio e a senhora sabe de quem. Olha, ele tem essa cara de capeta, mas ele é só um boneco que o meu patrão comprou na feira. É. E ele não é má pessoa, não, viu? Não é má pessoa, senão o senhor Lutero não tinha tanta estima por ele, né? Olha, a senhora não vai se importar de dar uma beirinha pra ele do lado da senhora, não é mesmo? Olha, a senhora me perdoa, viu? A senhora me perdoa, mas se eu posso lhe fazer um pedido e eu peço pra senhora ajudar no amor desses dois, né? por causa que ele não vai conseguir ser feliz um longe do outro. Faz ele ser feliz, minha santa. Faz ele ser feliz. A senhora me perdoa, E aí, moleque, como é que foi? Deixei o diabinho lá de braço dado caçando. Eu sabia que o senhor não ia me faltar, moleque! Eu sabia! Eu sabia, moleque! Olha o diabo! Olha o moleque bom! Moleque bom! É, patrão. É, mas eu vi um caminho todo pedindo perdão pra ela. Eu só quero ver o desfecho dessa história. Eu também, né? Dona Mariana vai pegar o altar do capeta antes da filha dela e vai ser um estrago dos diabos. E olha a das duas descobrir que eu menti pra ela, viu? Vai sobrar pra todo mundo essa história aí, viu? Você inventa uma desculpa das boas aí, porque a das duas já deu por sua farta e saiu atrás do seu, moleque. Olha, mas o patrãozinho não disse que eu saia do serviço dele, não? E eu ia explicar pra toda essa gente o que eu tinha mandado você fazer? pensa outra coisa. É o seguinte, fala que a Tarda Brejeira virou varadeira de cerca agora, varou a cerca e tá no meio das estradas aí. E ela vai acreditar nisso, sim. Ela vai querer ver lá o buraco na cerca. Você inventa o que você quiser, só não me conta a verdade. Mas, dona Ida, a senhora quis tirar o dinheiro e eu acho que a senhora devia colocar essa dinheirama toda num banco. É, vó. Poxa, vó. A distância daqui até o Rio de Janeiro é muito grande. Vai que alguém percebe que a senhora tá com essa dinheirama toda e resolve te assaltar. Eco. Ah, Deus me livre. Mas você pode ter o dinheiro aqui em casa e nunca teve nada disso, não? Vó, aqui é paraíso. Não é Rio de Janeiro, não. Cidade grande é perigoso, dona Ida. Pô, meu Deus, irmã. Tô começando a me arrependendo do que eu fiz. Aí pensa no seu bisneto, vó. É só nele que eu penso, minha filha. Só nele. Mas, Davinha, ela tá deixando uma vida inteira dela pra trás. Bertone, se você não comprasse, outro compraria. Não fica assim. Não, eu sei, eu entendo, mas... Eu entendo também como é duro a gente deixar as lembranças, né? As coisas do passado, tudo pra trás, né? A vida dá pra frente, né, seu Bertone? Pra frente. Pois é. E depois que esse bisneto dela nascer, ela não vai pensar mais em nada. Você vai ver. Alibir, eu tô muito preocupado com esse casamento. É, eu estou vendo, seu Mateiro, eu estou vendo. Minha filha tá mais animada que a mãe dela quando se casou comigo. É, isso é grave. É muito grave. A maioria dos convites já tá distribuído, mas isso não era o caso. É, e o senhor quer desmanchar esse casamento? Querei até que eu queria, né, pra... até ela saber o que ela quer, né? Mas eu não posso ir contra a vontade dela, né? É, pois é, e a vontade dos dois é se casarem, né? É. Eu cometi uma besteira sem tamanho na minha vida quando me casei com a mãe dela. E tô vendo que ela vai fazer outra pior. É. E o que eu posso fazer? A bênção de Deus não vai fazer com que ela arranque o coração dela, o Zeca, né? E tampouco vai fazer com que ela ame o Otávio como eu deveria amar. Pois é. Se o senhor ver como é que eu me sinto no meio dessa história vendo que ela vai fazer ou cometer o mesmo erro que eu cometi. Estimado amigo Antero, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Vamos rezar, porque ainda não chegou a hora do sim. e vamos rezar pra que até lá ela tome a decisão dela. Padre Bento, esse mardito desse rato, por que diabo não sai? Bom, 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 infelizmente eu não tenho essa resposta. Esse papel saísse, ela e o Zeca podiam se acertar, né? E a mãe dela não ia poder falar nada que se ele casou na igreja e no civil. Eu sei, mas meu amigo Antero, não é o papel que está impedindo esse casamento. são as dúvidas que a Maria Rita tem no seu coraçãozinho em relação a esse amor. Aliás, os dois andaram brigando por causa do Otávio e o filho do Eleutério andou dando uns catiripapos aqui no Otávio em plena praça. Isso porque ele não estava livre ainda. E ela achava que tinha que esperar o papel sair pra se decidir. E a bomba vai acabar estourando no meu colo. Padre Bento, não tem como o senhor dar um jeito dessa licença sair antes do casamento acontecer? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus. Pelo amor de Deus, Santero. Não venha o senhor também tentar me subornar por causa desse papel infeliz. Não, não. Pelo amor de Deus, não vamos só pensar nisso. Não, não. mas agora se fosse o caso, né? Seu antero. Mas já não está mais aqui quem falou. Não está mais aqui quem falou. É o Cruz novo, patrão? É, Arthur. É. Mas eu não estou lhe entendendo, moleque. Me diz. Bom, patrão, é que o Terence e a Rosinha eles me chamaram para ir lá para estar fazendo a coisa. Não, até aí eu entendi. Pois então. É que se eu for com esse para lá, o sítiozinho que o senhor me deu vai ficar aqui abandonado. O mato vai tomar conta de tudo. Até o miaral que eu plantei é capaz de dos mil tudo apodecer no pé. Você já me falou isso, moleque. Eu já entendi. Agora eu quero saber onde é que você está querendo chegar com essa conversa. mas é que eu queria muito ir com esse, patrão. Ô, diacho, mas desembucha de uma vez, Tom. Bom, é que eu queria saber quanto é que o senhor pagaria pelo sítiozinho que o senhor me deu. Você diz que sou ciumento sobre quem tu vá pro jeito que esse meu comportamento tá difícil de aturar apesar desse argumento te garanto cem por cento isso acaba em...